Leão não tem a consciência que matar zebra é errado, até porque é certo, ele tá indo pra comer, mas o sociopata, o psicopata tem a consciência que é errado. Tanto é que você vê algum psicopata matando uma pessoa em praça pública, no shopping, e ele calcula fazer. Onde a psicopatia mais prolifera? Onde tem impunidade. Por exemplo, em Inglaterra, pra determinar se uma criança ou um adolescente que cometeu um crime com todas as características de psicopatia vai ser preso ou não, não é a idade. O juiz determina o seguinte, você tem consciência do que você fez, é errado? E o que você sentiu ao fazer aquilo? Se foi prazer, ele tem consciência que é errado, ele vai ser punido e vai ser julgado como qualquer idade. Não será tratado como um doente, ele sabia o que estava fazendo.